Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para o canal pessoal. Quem conhece esse peixe aqui é o famoso molé em nossa região, conhecido em nossa região. Ele é um peixe que não cresce muito, um peixe de couro, muito conhecido aqui em nossa região como molé, mas em outros estados aí conhece por outro nome. Eu não sei qual é o nome, mas eu vejo as pessoas falar que não conhece como molé, conhece como outro nome. Quem estiver assistindo aí de outro estado, deixa nos comentários aí como se chama aí no seu estado, na sua cidade, esse peixe. Vou fazer um cozido dele hoje. É um peixe que não tem espinha, né? Só tem um espinhaço mesmo, mas na carne dele não tem espinha. Aí vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço esse cozido. O pirão dele é uma delícia, pessoal. Vou fazer um pirãozinho também dele. Aí os temperos que eu vou utilizar é o tempero simples mesmo do dia a dia. O alho, aqui tem três dentes de alho, pimentão, cheiro verde, que é a cebola verde e o coentro. Aqui é a cebola roxa misturado com a branca e o açafrão, açafrão natural. E sal a gosto, pimenta do reino e cominho quem quiser. E um pouquinho de óleo para poder fritar a cebola e fritar a cebola e o alho. Aqui, pessoal, para dar mais uma limpada nele, a gente joga uma água fervendo. Vou jogar aqui uma água já fervendo. O meu câmera não tá aqui hoje, que é meu esposo que ajuda a gravar. Aí eu tô fazendo com a mão sozinha aqui esse procedimento e gravando com a outra. Aí eu deixo uma horinha aqui para ele soltar mais esse pretinho do couro dele. Aí a gente vai lavar depois com a água fria e raspando esse couro aqui. Não é para tirar o couro, é para tirar esse pretinho do couro dele. Eu vou demonstrar um pouquinho agora para vocês como é que eu faço. Depois da água quente, a gente vai passando a faca assim e vai soltando com facilidade, tá vendo? Esse preto que ele tem no couro. Não é tirando o couro, não. É só tipo uma tinta que ele tem no couro dele. Depois que a gente joga água quente, solta tudinho, tá vendo? Aí facilita bastante a limpeza dele. E também tem gente que cozinha sempre fazer esse processo aqui. Tem gente que cozinha só mesmo lavando e colocando para cozinhar. Mas eu mesmo gosto de fazer isso aqui, ó. Jogar ele na água quente nele para poder tirar isso aqui para ficar branquinho. Tá vendo? O couro dele fica branquinho. Aqui, pessoal, já fiz a limpeza todinha dele. Agora vamos para o tempero. O vídeo pode sair um pouquinho torto aí, porque eu estou com a mão gravando e a outra adicionando. Deixe seu joinha no vídeo, pessoal Compartilha Deixe seu comentário Seja membro quem puder Deixe um valeu demais O valeu demais, pessoal É um jeito do Canal Ganhar mais engajamento E você ajuda bastante o canal Deixando um valeu demais Que é diferente do joinha Depois do alho e da cebola Eu jogo o pimentão O quento e a cebolinha Eu sempre adiciono Sempre jogo Depois eu passo todo o tempero E jogo o peixe Aí eu jogo O cheiro verde sempre por último É pra não fritar o cheiro verde Aqui é o açafão Açafão natural Aqui já tem sal Eu coloquei sal Na hora de pisar o alho Falta sal Depois eu coloco um pouquinho Aí esse peixe também, pessoal A gente faz dois vezes Ou tira A cabeça Assim como eu fiz Ou deixa com a cabeça Agora eu vou colocar a água Ele é um peixe que não precisa de muita água pra cozinhar não Porque ele não é um peixe de couro Mas a carne dele é É molinha Até um pouquinho de água É um pouquinho aí Agora depois que eu joguei a água Aí eu vou e jogo o cheiro verde E até um pouquinho de água A gente faz um pouquinho mais E o que eu faço E o que eu faço É uma coisa E o que eu faço É uma coisa É uma coisa É uma coisa É uma coisa Eu vou eUh Agora é só esperar a canzinha O molê Aqui pessoal, já está pronto O molê Olha só Um caldo muito grosso Muito saboroso esse peixe É um peixe parecido com bagre Só que bem menor Porque o bagre é gigante Esse daqui é pequenininho Ele não cresce muito